tira os meninos da sala com o escândalo aqui, tá ferola, menino, uma vaca, perde, é feio, velho, embrulha, sal, porra, grosa os dedos, chega a bicha, se arreganha, é bola dentro da bacia de gelo ali, pra poder correr aí, quando lava, fica nova, a natureza e seus mistérios, pinica, bem pinicadinho, bota pra colar, pega ali o outro pedaço que sobrou, pinica ali, bota e traga a carne, tora um pedaço, corta a metade, faz aí as tiras, e aí, quando acabar, rende lá pra cá com duas facas, pinica, 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 até virar um melexete pinicado, rebola os negócios do bicho ali dentro do óleo, bota a manteiga pra ficar liso, bota pra colar, mistura com o melexete moído, bota o ovo e mexe, rapaz, e o velho é duro, menino, sabe, é dar o trato, olha, não tem quem diga que era aquele escândalo aí do começo, bota pra colar, parte, e não, quando acabar, tá aí, bota no prato, apura uma alface, bota bicho em riba, lapia, queijo e lapia, couco, ribe, pra terminar de sapecar, se ainda tiver ficado algum cabelo, e come, rapaz, o cabelo é um negócio feio daquele, e dá vontade de comer, tem que gostar muito, mas também depois do trato que esse velho fez, menino, é só passar um abacatinho, até quem não gosta como. Tchau. Tchau.